No dia 6 de setembro de 2018, Adélio Bispo teria dado uma facada no então candidato do PSL, Jair Messias Bolsonaro, e aquela suposta facada foi decisiva para a vitória da extrema-direita, como a gente já falou milhões de vezes aqui no canal. Nós vamos mostrar agora uma matéria realmente muito preocupante, porque não que as pessoas vão acreditar assim sem analisar e votar nesse delinquente novamente, mas preocupante, porque ele pode usar mais uma vez dessa mentira, ou suposta mentira, isso ainda um dia, uma hora dessas, vai ser investigado. O Joaquim de Cavalho, repórter, jornalista da TV 247, fez um documentário que levanta um monte de dúvidas. O documentário já tem mais de um milhão e meio de visualizações lá na TV, no canal TV 247. Então, nós vamos compartilhar com você uma matéria de uma reunião que aconteceu em dezembro do Bolsonaro com os novos investigadores do caso Adélio Bispo. Fique conosco até o final. Eu quero antes pedir para você o seguinte. Nós, mídia independente, mídia de esquerda, mídia digital, aqui nas redes sociais, precisamos do teu apoio. Então, se inscreva. Tá legal? Se inscreva. Outra forma muito legal de você ajudar é pegar o link e mandar para amigos, amigas, porque vai ajudar demais. E a outra forma é você tornando-se membro ou membra do canal. E tem mais. Nós estamos disponibilizando links de ótimos livros aqui na descrição do vídeo. Compre. Tem dois livros, ótimos livros aqui. Se você comprar através desses links que estão disponibilizados aqui na descrição, o canal leva de 5% a 10% de cada livro que você comprar, que as pessoas que seguem o nosso canal adquirem. Beleza? Vamos aqui para esse debate dessa questão do caso Adélio Bispo. Você sabe muito bem porque acompanha aqui no canal, nos canais de esquerda do Brasil, que a suposta facada de Adélio Bispo, no então deputado federal, candidato do PSL, a presidência da república, da extrema direita, fez com que ele ganhasse as eleições, por incrível que pareça. O cara que não tinha tempo de televisão, de rádio, lembram disso? Depois da suposta facada, esse cara passou dias, 24 horas na mídia. 24 horas na mídia. Então, como sempre dissemos, foi decisiva. Foi decisiva aquela tal de facada. Agora, o cara vem com uma novidade que preocupa. Lá na época, ele já culpava a esquerda brasileira colocando o PSOL, lembram disso? O PSOL, os comunistas, que teriam organizado todo o plano para matar o candidato. Olha a teoria da conspiração. Nós vamos ler a matéria, depois a gente volta para comentar e fechar o nosso vídeo. Dê o gostei, fique até o final, porque é muito sério. Bolsonaro fez reunião secreta com novos investigadores do caso Adélio e quer culpar a esquerda por suposta facada. Olha aqui. O polêmico caso da facada de Juiz de Fora, que foi objeto de um documentário de Joaquim de Carvalho, que registrou mais de 1,5 milhão de visualizações, em que o jornalista aponta os furos da versão oficial, pode ganhar novos rumos, depois que Jair Bolsonaro promoveu o delegado que havia investigado o caso e fez com que a Polícia Federal apontasse um outro delegado para promover uma nova investigação. Insuflado por aliados que compartilham da conspiração de que há um mandante para o atentado à faca que sofreu em setembro de 2018, o presidente Bolsonaro reuniu-se com investigadores no Palácio do Planalto no início de dezembro passado. O objetivo do encontro nunca revelado na agenda presidencial era pedir que policiais considerassem novas hipóteses de apuração envolvendo o ex-garçom Adélio Bispo, que esfaqueou Bolsonaro às vésperas do primeiro turno durante uma agenda de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Informa a jornalista Larissa Borges em reportagem publicada na revista Veja e continua. A Polícia Federal concluiu que Bispo agiu sozinho, mas o presidente nunca se convenceu do veredito e é constantemente estimulado a exigir nova apuração. Por trás dos pedidos para que o caso volte à tona está a estratégia de bolsonaristas de vincular o autor da facada a partidos políticos de esquerda e usar uma antiga filiação de Adélio ao PSOL como suposto elemento de prova de que Bolsonaro teria sido alvo de uma conspiração de comunistas. Desidratado nas pesquisas de intenção de votos com parciais de 23% a 24% a depender do instituto que realizou o levantamento, o presidente quer usar o episódio da facada no discurso de campanha e atribuía a esquerdistas posições extremadas como o atentado que sofreu prossegue a jornalista. E aqui a gente termina com outra bravada dos bolsonaristas. No mundo das conspirações bolsonaristas, uma das novas linhas de investigação discutidas na reunião de dezembro foi a hipótese de Adélio Bispo ter utilizado um jatinho com o prefixo frio para se deslocar até a cidade mineira e desferir o golpe de faca contra o presidente. Outra conjectura aventada no passado, mas agora revisitada por apoiadores presidenciais, é a de que o crime teria tido participação do primeiro comando da capital, o PCC, desta vez o braço paraguaio da facção. O delegado que atuava no caso Adélio, Rodrigo Moraes Fernandes, foi transferido no final do ano passado para um posto em Nova Iorque substituído por Martim Botaro Pupé, que já atuou em casos envolvendo o PCC e escreve ainda a jornalista. A hipótese levantada por Jair Bolsonaro foi ridicularizada por Rubens Valente, jornalista investigativo da Folha de São Paulo. Está aqui o tweet do Rubens Valente. Olha o que ele diz aqui, uma das linhas de investigação discutidas foi a hipótese de Adélio Bispo ter utilizado um jatinho com o prefixo frio para se deslocar até a cidade mineira e dar a facada. Ora, ora, o Adélio é praticamente um James Bond, mas usou uma faca de cozinha da pensão, não uma pistola. Então está aqui a fonte da matéria da Revista Verde, o tweet da Verde e a foto do Adélio Bispo. É importante a gente acompanhar bem de perto, porque o desespero dos bolsonaristas que vão perder as eleições, Lula, como você sabe muito bem, está à frente de todos eles, o dobro. O Lula tem 44%, 45% de intenção de votos. Se você juntar todos os outros de Bolsonaro para baixo, não dá 36%, não dá 40%. Então o Lula vence as eleições e pode vencer inclusive em primeiro turno. Então o desespero dos bolsonaristas é enorme, porque ele sabe de uma coisa. Se não fugir, se não fugir vai ser preso. Então é a última cartada do Bolsonaro, é a última. Ele vai fazer de tudo para emplacar novamente essa mentira numa nova versão. E o trabalhador, a trabalhadora, eleitor, eleitora, juventude brasileira precisa ficar de olho. Porque o Brasil precisa ficar livre desse cara, precisa ficar livre desse tipo de político, precisa ficar livre das políticas neoliberais, precisa ficar livre da perversidade, do ódio, da violência esparrabada da sociedade por esses milicianos bolsonaristas. Para isso nós precisamos ficar de olhos bem abertos e seguir debatendo a política, conversando sobre política e tudo que surgir sobre esse caso, a gente vai trazer e você vai ajudar a gente debatendo, espalhando, escrevendo comentário, comentando com outras pessoas, amigos, amigas, para a gente esclarecer o máximo possível. Mostrar para os trabalhadores e para as trabalhadoras o que esse cara é capaz para fugir da justiça que ele deve. Todo mundo sabe disso. A quantidade de crimes que esse cara tem nas costas é enorme. E sabe, eles, ele e os filhos, terminou o mandato, vai todo mundo preso. Quem não tiver foro especial, foro privilegiado, vai preso. Não tem nem dúvida disso. Tá certo? Então continue conosco. Muito obrigado pelo teu apoio. O teu apoio é importante. Comente aqui, se inscreva no canal. Se puder, torne-se membro. Veja os links que nós colocamos aqui dos livros. A gente vai colocar links. Você compra o livro usando os links que estão aqui. O canal ganha financeiramente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.